Salve pessoal, meu nome é Diego Luiz Moura, esse é o canal que eu discuto sobre educação, educação física, pesquisa científica e etc. Bom, nesse vídeo aqui é um projeto sobre questões comentadas de concurso público, esse é o décimo vídeo, nesse décimo vídeo estou ainda sobre o tema de PCN, então esse é o décimo vídeo sobre PCN, se você está chegando hoje aqui no canal, vai aparecer um card aqui para você ter acesso à playlist e ver todos os outros que já foram colocados aqui, e peço que você assine o canal aqui para poder acompanhar, não perder mais nenhum vídeo. Bom, nesse décimo vídeo vou seguir a mesma metodologia, então daqui a pouquinho a gente vai para a tela do computador, eu vou apresentar as duas questões, vamos ter acesso ao gabarito e na sequência vamos conversar um pouco, comentar um pouco a partir do documento PCN, qual que seria a resposta correta e por que as outras estariam erradas. Tá bom? Então, sem demorar muito, vamos lá para a tela do computador. Salve pessoal, então estamos aqui na tela do computador, para comentar mais duas questões aqui sobre PCN, esse é o décimo vídeo, então já peço, antes de começar, se você está chegando agora pela primeira vez no canal, não deixe de curtir aqui e se inscrever para ficar sempre ligado nos próximos vídeos que vão ser lançados aqui. Lembrando que toda semana eu tenho postado vídeos diferentes sobre concurso público e no meio da semana, geralmente sobre educação física escolar, pesquisa, científica, etc. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira questão que foi comentada hoje nesse décimo vídeo. E ela diz assim, Os PCNs constituem referencial para fomentar a reflexão sobre os currículos estaduais e municipais, o que já vem ocorrendo em diversos locais. B. A função dos PCNs é orientar e garantir a coerência das políticas de melhoria da qualidade do ensino, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados com menor contato com a preocupação pedagógica atual. C. Os PCNs, pela sua própria natureza, configuram uma proposta aberta e flexível a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre os currículos e sobre programas de transformação da realidade social empreendido pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. C. E a última letra D. Os PCNs configuram um modelo curricular obrigatório, que deve buscar formas de não se sobrepor à diversidade política e cultural das múltiplas regiões do país ou à autonomia de professores e equipe pedagógica. Bom, então se você quer ter um tempo maior para responder essa questão, você dá pausa agora nesse vídeo. Então agora vamos direto para o gabarito oficial. E segundo o gabarito oficial, a resposta errada é a D. Então vamos lembrar, eu marquei agora, que eu ressaltei aqui antes de dar a resposta, que o enunciado da questão, ele coloca lá que após alguma discussão, o grupo concluiu que uma das afirmativas precisava ser revistas, pois não encontrava respaldo. Então a resposta do gabarito, ele está pedindo, embora ele não apontasse qual é a resposta correta, ao contrário, a última ação é, essa afirmativa é, só que essa afirmativa é aquela que não tem respaldo, ou seja, qual é a errada. Então repare como que nesse caso aqui foi muito sutil como que o enunciado coloca para que se respondesse a questão que estava errada. Eu diria que isso aqui seria o que alguns chamam de pegadinha, né? Para pegar aqueles que não prestaram atenção no enunciado. Bom, então agora feita essa explicação, ele colocava que seria errado. Essa pergunta, ela está relacionada com o propósito dos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais. E por que essa pergunta, a D, estava errada? Porque ela coloca os PCNs como modelo curricular obrigatório. E vamos lembrar que os PCNs, que é o parâmetro curricular nacional, ele é constituído para ser um parâmetro. Essa é a proposta do documento. Todavia sabemos que ela foi absorvida pelo campo da educação física, principalmente, quase que como um currículo obrigatório, sim. Mas não foi esse a proposta. Era para ser um modelo que inspirasse municípios e outros estados a construir seus próprios currículos. Que é o que vai aparecer nas outras três questões. Ou seja, um referencial para fomentar a reflexão, subsidiar a participação de professores e técnicos, ser uma proposta aberta e flexível. Então essa foi a ideia do PCN. Como principalmente na educação física nós não tínhamos nenhum parâmetro curricular mais preciso, o PCN acabou se apropriando e se transformando, se curricularizando como algo obrigatório. Bom, e aí? Você foi pego nessa pegadinha do anunciado? Coloque aqui nos comentários para eu poder ver como é que vocês estão atentos a essas questões. Então vamos para a nossa segunda pergunta. Essa foi da Secretaria Estadual de São Paulo, em 2005. E ela diz assim, Os professores de educação física tiveram em sua formação experiências e conhecimentos alicerçados em disciplinas esportivas, o que foi decorrente da confusão entre o ambiente esportivo competitivo e o escolar educacional. Contudo, de acordo com os PCNs, o esporte deve encontrar o seu lugar na escola, através de uma proposta que Bom, então se você quer ter um tempo maior para poder reler a pergunta, você dá pausa agora no vídeo, Se não, nós vamos continuar. E segundo o gabarito oficial, a resposta correta foi a letra A. A tinha todos os alunos indiferentemente. Aqui basta uma explicação que eu já comentei em outros momentos, em questões anteriores, que a proposta do PCN, ele de alguma forma, ele busca dar uma resposta a todo o debate que ocorreu sobre esporte na década de 80, principalmente a acusação sobre esporte como um mecanismo elitista e reprodutivista, enfim. Então o PCN, ele vai fazer uma discussão em torno da prática esportiva, na verdade todo documento em torno dessa prática esportiva, como uma prática ou fenômeno social, uma prática cidadã, democrática, e vai buscar com que o esporte seja algo que possa ser socializado, que possa ter ampla participação. Logo, a resposta A é que atinge a todas indiferentemente. Então todas as questões que vão ocorrer com elementos que vão selecionar, elas vão de encontro à proposta esportiva do PCN. Beleza? Então me diga aqui, eu queria saber se vocês acertaram as duas questões, o que confundiu, qual o nível de dificuldade dessas duas questões que nós comentamos hoje, e aproveito e também peço que você me indicar alguma bibliografia aqui embaixo, vão ser 12 questões do PCN, estamos chegando já ao final, e eu vou passar para outras bibliografias. Então coloca aqui de que outra bibliografia você gostaria que eu comentasse questões de concurso, e desde já peço para que você, se não curtiu o vídeo, curta agora, se inscreva no canal e compartilhe com outros colegas que estejam se preparando para concurso público. De mais um grande abraço e até o próximo vídeo.